Beleza, pessoal? Aí, vim fazer esse vídeo pra compartilhar com vocês, ó Olha o que ocorreu com o gerador Ontem fiz um vídeo mostrando O último teste dele, antes da modificação das pás e tal Mostrei o controlador, a geração de tensão, né? De amperagem Não deu nem tempo de retirar as pás inteiras Parece que eu já tava prevendo o ocorrido A gente, às vezes, não dá muita atenção Uma questão de segurança, mas só o que pode ocorrer O ideal é fazer tudo bem fixado, com chato As pás são de ACM, são pás leves, mas que caiu o pedaço Olha o pedaço onde veio cair aqui Tá vendo ali? Então elas são bem leves Então não tem risco se cair sem alguém de machucar Então às vezes a pessoa faz Não, não tem perigo Hoje o vento tá muito forte Olha aqui o pedaço Como é muito leve, tá vendo? Aqui ela é alumínio Borracha e PVC Então não pesa nada Aqui não tem 20 gramas A pá toda não dá 600 gramas Mas olha lá, agora é a segunda pá Eu até mostrei no vídeo pra vocês ontem Que uma já tinha entortado por ter tido atrito com a torre, né? Agora, o vento hoje deu um pico de vento muito forte Chegou a balançar muito a torre Agora ele Então aí, ele danificou a primeira pá Que caiu um pedaço, né? Caiu aqui em cima do telhado Já recolhi, já desci pra baixo Pro andar, primeiro andar, né? Então, ela ficou com três pás inteiras E aquela que tava torta Que eu visualizaram no vídeo No vídeo anterior Foi a que quebrou Aí agora deu outro pico de vento Você vê? O vento tá bom Hoje novamente de novo As árvores Aí E aí com o pico de vento Ele desbalanceado Ele começou a rodar assim mesmo Olha lá A de cima torta Aí a torre chegou a vibrar, né? Porque desbalanceado Ele não trabalha corretamente É onde quebrou a segunda pá Que é essa ponta Que vocês estão vendo aqui na minha mão Aí Era a ponta da pá Como é uma pá de 1,30 Aqui a ponta tem 13 centímetros Aqui no arredondado da pá Então ela bateu primeiro na torre Vocês podem ver aqui Que a parte do alumínio é pra fora Ela chegou a fazer a curva pra Ao lado ao contrário Que essa curva era pra aqui Pra parte interna A parte interna é o PVC A parte das costas da pá É a parte de alumínio Olha lá Pode visualizar Então ela inverteu Com todo esse sistema de fixação E segura, hein? Eu tenho um chato ali A pá tem 1,30 E aquele chato vai até a metade da pá Com 65 centímetros Fora o parafuso de fixação na chapa Vocês já acompanharam os demais vídeos Vocês têm um conhecimento aí do meu projeto Olha lá Ele tem mais três parafusos Vou aproximar aqui Ver se eu consigo aproximar pra vocês Olha lá Ele tem mais três parafusos Fixando a pá E a pá ainda é fixada no primeiro parafuso Com a chapa da frange Lá junto Tanto com a chapa Que faz a fixação na flange E com o parafuso da flange Então Tem tudo isso de fixação A única coisa que eu não fiz nesse projeto Porque vai ter uma modificação É colocar aquela mãozinha ali Que no de três pás eu coloquei Fazendo a curvatura Soldado no final ali do chato E fazendo a curvatura Então talvez pode ter sido isso também Que fez com que a pá quebrasse Bem no final do chato lá A primeira pá que já estava envergada Lá onde ela quebrou Bem no final do chato Esse chato aí tem um centímetro de espessura Ele é oco, é régua, né? Você coloca ele assim, ele não enverga Se você pisar em cima dele Em algum obstáculo Ele não enverga Mas por isso passou toda a força para as pás Então onde tinha menos resistência das pás Aonde danificou Se fosse as pás de PVC Talvez não tinha ocorrido Porque a flexibilidade delas é menor Por ter um centímetro de espessura Elas não flexionam para trás esse tanto Então talvez isso ia se possibilitar E não ter um encontro com a torre E ser mais resistente Mas por outro lado Ela pesa três vezes mais do que a de ACM Se fosse a pá de PVC Cada pá tinha faixa de Dois quilos a dois quilos e duzentas Então se ela quebrasse ali do chato para frente E descesse dessa altura aí de oito metros Tinha danificado o telhado aqui Ou o telhado de baixo Ou depende de onde ela fosse cair devido ao vento Poderia danificar e machucar alguém Então agora no próximo projeto É pensar em algo para reforçar isso aí Agora eu vou subir na torre Precisei parar aqui o meu trabalho Minha esposa entrou em contato comigo Meu pai também Dizendo que estava caindo tudo aqui Precisei parar Vim urgente para cá Agora para subir e amarrar Por mais que ela já travou com a segunda pá torta ali quebrada Vou aproximar mais aqui para vocês verem Aí, para vocês visualizar Eu vou subir e vou amarrar Para sábado eu poder desmontar esse conjunto E agora pensar em algo aí de levar esse chato até o final da pá Nem que seja da metade para frente um chatinho mais fino Um material mais leve, um alumínio, algo do tipo Para poder, no caso eu ocorrer essa situação de novo De um vento, um pico de vento desse aqui Que foi um vento muito forte que chegou Para vocês terem uma ideia Eu tenho uma horta suspensa Eu acho que eu já mostrei também no canal para vocês Uma horta suspensa ali em cima da casa da minha mãe Que eu estou finalizando Derrubou aqueles perfis tudinho ali de plástico vento Alguns alfaces que estão lá no local Voou muita coisa aqui que foi um vento bem forte E aqui não... É difícil ocorrer, né? Por causa da baixada já mostrei para vocês a altura das casas A minha rua é a mais baixa, né? Então a gente está como se fosse uma bacia aqui, ó As casas mais altas, tudinho lá, tá vendo? Então eu estou na baixada Então para mim chegar no nível daquelas casas lá Eu teria que subir ainda mais uns 5 metros essa torre Para sair do nível das ruas de cima E ainda assim, ó, você vê O mais baixo com a torre Nessa altura de 8 metros aí da casa Ainda ocorreu isso aí Então para pensar em alguma coisa agora Para não ocorrer mais essa situação Ou caso ocorrer com outras pasas de fibra ou de PVC Ou independente do material que for utilizar Ou trazer o chato até o final para ter essa segurança Ou alguma coisa que possa fixar, né? Um chato mais fino Um caminho de aço Onde caso ela danificar Ela ficar pendurada batendo aí E não chegar a descer da torre, né? Porque se ela tivesse mais peso Essa parte foi a menor Então Vocês podem ver que elas não vão fazer estrago Porque ela é muito leve Talvez se tivesse bater sem alguém Poderia até sim Depende da altura e da velocidade que o vento lançasse Esse pedaço poderia machucar alguém Por mais que aqui eu estou longe, né? A rua está numa distância de 20 metros daqui, ó É lá no poste lá a rua Vocês podem visualizar aqui É lá no poste aqui a rua Então Está numa boa distância E a outra rua É atrás dessas casas aqui Que eu estou no final daqui, né? Onde junta aqui os terrenos Onde tem um rapaz que tem esse terreno aí Com as bananeiras dele, né? A parte entre as duas casas E então Poderia Talvez não machucar ninguém Porque a distância é longa Mas aqui tem casas, né? Que é o fundo das casas De todas as pessoas aqui Poderia cair em cima dos telhados aí E danificar Então agora é pensar no próximo projeto Para não ocorrer Então Só uma pá que Acabou ficando inteira Que vai ter que ser usada de molde Para Poder retirar as demais espadas Do próximo projeto aí Então pessoal Vim gravar esse vídeo aí Para compartilhar com vocês Para vocês acompanhar O que ocorreu Ontem fiz um vídeo Como eu falei Mostrando aí, né? O último teste Porque eu já ia desmontar sábado Então eu não pretendia Fazer esse vídeo Hoje quinta-feira Mas fiz para compartilhar com vocês Para vocês Visualizar o que ocorreu Com o geranada Por mais que hoje Ele gerou demais, né? O controlador chegou A dar pico aí De quase 20 ampere Nenhum tensão de 60 volts Devido aos ventos Quando eu acompanhei Logo que eu Antes de ele A pá acabar de cair Que não deu tempo nem de De verificar muito Porque ela já estava batendo Com uma pá menos A torre balançando Quando eu cheguei Mas aí foi o fim Quando bateu A pá que está torta ali Encostada na torre Aí é onde A U correu Quando eu fiz esse projeto Eu não imaginava Que essas pás Iam ter tudo isso De flexibilidade para trás Por mais que eu usei Chato de 5 milímetros No primeiro Então Não imaginava Que ia possibilitar Essa situação Por isso que eu utilizei Daquela caixa De máquina e tal Porque aquela caixa Não possibilita Eu fazer O distanciamento Das pás da torre Devido ao ter O tamanho do gerador A caixa tem 50 centímetros O gerador tem a faixa de 25 Então o eixo central Ali está no meio Se eu colocar Para trás O eixo central Não tem possibilidade Por causa do gerador Pega no gerador Que está lá dentro E se eu pôr o gerador Depois do eixo Para a caixa E mais para fora E as torres Distanciar Distanciar da torre As pás Pelo menos uns 20 centímetros Vai ficar Os 25 quilos Do gerador Na frente da caixa Com mais o peso Das pás E o eixo do centro Vai ficar praticamente No final da caixa Aí vai Uns 10 centímetros Longe da parede Onde está ali A cauda Aí o peso Vai ficar desproporcional Até para fazer Esse giro Esse giro fácil De procurar o vento Como vai ficar No fundo da caixa Ele vai fazer o giro Vai Mas vai trabalhar Desproporcional Forçando os mancais Do centro É isso aí pessoal Então Vim compartilhar Com vocês Para a gente No próximo projeto Ter mais cuidado Com esse ocorrido Pás de ACM Não é um material Tão resistente Eu sei Mas porém É um material De 4 milímetros E só a parede De alumínio É um alumínio grosso Está vendo Está vendo aqui Para você entortar Na mão Não entorta assim não E da mesma forma É É segura Na questão de peso Porém Não é tão resistente Então Agora vamos Bolar algo Para não ocorrer Se não conseguir Bolar de uma forma Que o chato Preenche todo o espaço Da pá Para fixação Vai ter que mudar O processo ali Da caixa Para que tenha Um distanciamento Da torre Para nesse evento Forte Quando fazer com que As pás Tenham essa Movimentação De encontro Com a torre Não ter espaço Ter o espaço Suficiente Para não alcançar Não ter esse atrito É isso aí galera Gerador Eólico horizontal Paz de ACM Danificada Com pico de ventos forte Espero que tenham gostado Do vídeo E se gostaram Não esqueçam De deixar o joinha E se inscrever no canal Até o próximo E se inscrever no canal